A Dourada, a Desavenida da Liberdade a brilhar por toda a parte. E quem é que falta? Faltam alguns, é certo. Mas eles aqui estão, os padrinhos da Mouraria. FF e Vanessa, como é que vocês estão? Os padrinhos mais lindos. Mouraria! A Mouraria é linda, a Tânia Ribas é linda! Mas agora é que me conquistaste, deitaste-me a baixo. Ela é uma apresentadora que dança, ela é uma apresentadora completa, que representa. Eu já a vi. Ah, já a viste e também já chega, porque não é para falarmos de mim que aqui estamos. Vanessa, tu começaste a marchar, com umas grandes aspas, desde... Eu que desde a primeira vez na barriga da minha mãe, isto é verdade. Sim. Mas foste uma das mascotes, não é? Fui mascote, fui marchante, fui para o estandar, há muitos anos. E tu para marchar estás cá a tudo? Claro, você vai marchar primeiras. A Vanessa está a marchar há mais tempo que eu. Marcha como gente grande. Mais tempo que eu. E tu? Eu marcho ao menos tempo. Mas marchas igualmente a tu. Mas marchas igualmente a tu. E com a mesma alegria. Com alegria, porque para marchar é com alegria. Senão a pessoa está assolgada em casa. Como é que é para vocês viverem esta vida? Para mim é incrível. Para já, olha, é um bairro onde as pessoas são, além de uns amores, gente boa, de coração bom, recebem-nos como... Eu não sou daqui, infelizmente. Nunca sabes se não me mudo, de vez. Porque garanto-se que este é o meu bairro do coração e eu aqui sou recebida como se fosse um deles. É muito boa gente, que vivem as marchas como tem que ser. E eu que nunca cresci em nenhum bairro, fui acolhido pela moraria da melhor maneira possível. E tu cresceste onde? Eu cresci no Alentejo, no meio do campo, não havia bairro. É um bairro de outra forma. Era um grande bairro, mas era com muitos hectares de terreno e labradiu. Mas como tu te adaptaste ao mundo. Vocês aliás são os dois cidadãos do mundo. É verdade. E tu agora estás de regresso finalmente? Estou mais ou menos, sim. Ah, só estás de partida. Não, não estou. Este ano fica, este ano fica. Ah, tudo bem. A gente, a Portugal também precisa de ti. Deus te ouça. Deus quer a que precise. Pois, exato. E que o mostro, não é? Sim. Olha. Nós temos aqui uma quadra. Sim. Vocês sabem dizer isto melhor do que ninguém e a cantar, não querem? Cantas lives? A marcha da moraria. Não puxem por mim. Tomas bora. A marcha da moraria tem o seu quê de bairrista. Certos livros de alegria. É a mais bohémia. É a mais fadista. É a nossa e é linda. A marcha da moraria é linda. Vamos embora. Iê, iê, iê. A moraria é que é. Vamos a isso. Vamos embora. Vamos embora. A marcha da moraria não há mais nenhuma. A marcha da moraria é linda. De lá. Seu é saudade. Toda moraria. Olha a moraria. Luz que é um compasso. Traz a energia. Por isso ao pensar. Onde nos litar. Olha a moraria. Olha a moraria. Olha a moraria. Olha a moraria. Olha a moraria, olha a moraria, olha a moraria, olha a moraria, olha o grande chaste, seu é saudade. Olha a moraria, olha a moraria, o seu compasso traz outra magia. Por isso ao passar, ouve-nos gritar, olha a moraria, olha a moraria. Baixa popular, ousar-nos bem altos, deixe-lhe salto qualquer coração. Baixa popular, que se vão cantar, o clave é saudade e a fé do céu. Baixa popular, que nos vem lembrar, volta da bailar e pra viar só uma. Baixa popular, que se não mexer, como a moraria não há mais nenhum lugar. Baixa popular, que se não mexer, como a moraria não há mais nenhum lugar. Baixa popular, que se não mexer, como a moraria não há mais nenhum lugar. Baixa popular, que se não mexer, como a moraria não há mais nenhum lugar. Baixa popular, que se não mexer, como a moraria não há mais nenhum lugar. Baixa popular, que se não mexer, como a moraria não há mais nenhum lugar. Baixa popular, que se não mexer, como a moraria não há mais nenhum lugar. Baixa popular, que se não mexer, como a moraria não há mais nenhum lugar. Baixa popular, que se não mexer, como a moraria não há mais nenhum lugar. Baixa popular, que se não mexer, como a moraria não há mais nenhum lugar. Baixa popular, que se não mexer, como a moraria não há mais nenhum lugar. Baixa popular, que se não mexer, como a moraria não há mais nenhum lugar. Baixa popular, que se não mexer, como a moraria não há mais nenhum lugar. Baixa popular, que se não mexer, como a moraria não há mais nenhum lugar. Nomegueiro, até fico mais bonita, de vez da joia que é tinta, teu amor não me engana. Oh, libertadista, prometo que eu vou dar, não me quero ver chorar, por pensares que me perdi. Nomegueiro, até daqui deste aqui, gosto dela, mas enfim ainda gosto mais de ti. Não mora aí a cantar os meus eixos, os meus eixos e os meus eixos que tocaram ele e ela. Minha memória, de uma mulher azul gravada, o barulho do apacho-lado, da farista pegarela. E um dia nota-se o que ferida e o faltada, a chaga sem contada, tudo em cor, o sol azul. Não mora aí a cantar os meus eixos, os meus eixos e os meus eixos, os meus eixos e os meus eixos. Gosto dela, mas enfim ainda gosto mais de ti. Gosto dela, mas enfim ainda gosto mais de ti. Gosto dela, mas enfim ainda gosto mais de ti. Gosto dela, mas enfim ainda gosto mais de ti. Obrigado.